Beleza Maluco Maluco O que aconteceu aqui Fala qual foi? Sejam bem vindos ao meu canal E aqui quem fala é o God Ponto de onde eu parei Vai até a central dos servidores É sem muita demora Dando aquelas play rapidonas Onde fica essa merda aqui? Ah, pera Tem que ir pra cá e ir pra cá do caralho Beleza, vamo lá Será que ela demora? Já ouviram né? Já ouviram o capirotinho ali Opa Opa Oh meu Deus Meu Deus Tá, lança chamas Ei, 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 meu Deus do seu Puta que pariu Tá aqui fogo na Na capivara Tá aqui fogo na capivara Tá aqui fogo na capivara Tá aqui fogo na capivara Cara, eu taquei fogo na capivara, doido Deu certo Eu tô me sentindo, sabe o que? Eu tô me sentindo invencível agora Eu tô me sentindo invencível Maçarico de plasma Beleza Eu só tenho um maçarico de chamas Caralho Então toma cuidado pra correr também Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele foi embora Ele só deu um, deu um oi com a bunda E foi embora Beleza Meu, maluco Maluco, o que que aconteceu aqui? Caralho, nossa mano Tipo, os últimos dois vídeos foram uma bosta Porque não teve susto nenhum Nada Aí o jogo me presenteia com o que? Com uma chuva de susto Uma chuva, uma chuva Caralho Ô bicha Sai daqui, eu não tô em pânico não Eu tô meio que trefado Tô estufamato Nossa Que 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 aconteceu? Deixa eu entrar aqui Caralho, mano, é muita fumaça Nossa, eu tô tonto Melhor sair daqui Caralho, é muita fumaça, muita fumaça, muita fumaça Tá Pera aí, vamos aqui Tá, eu tenho que ir achar alguma coisa aqui Hummm A criatura Ah tá, eu tenho que pressionar ela Aqui Tá Localize sistema de incêndio Tá, vamos lá no sistema de incêndio aqui Algum lugar por aqui Será que é você? Você tá brilhando aqui demais? Não é não? Aqui tem algum sistema de incêndio aqui? Caralho mano, cadê o sistema de incêndio? Tá por aqui em algum lugar Beleza, achei Nossa Tá aí Ta cair água em tudo Beleza, beleza Beleza, vamos lá Deixa eu usar meus poderes de recuperação de vida Opa, injeção Cadê meu Medikit Pronto Cadê meu lança chamas aqui Eu só vou andar de lança chamas Foda-se, eu vou tacar fogo em tudo Vou tacar fogo em tudo mesmo Nossa, mano O jogo começou Começou O que é de errado com essa estação? Está sempre caindo aos pedaços Mas por causa da desmotivação Vários sistemas foram desligados Some a isso o fato de que todos estão ocupados e mais tentando sobreviver para bater alguma coisa e você terá o caos É Tá, vamos lá, vamos de fumaça, granada atordõe Vamos construir granada atordoante Tá bom Vamos construir granada atordoante Eu não vou usar Não vou usar Mas vamos fazer porque eu tenho coisa demais aqui Cadê meu lança chamas Aí meu lança chamas Sempre confio no teu lança chamas, pessoal Se você tem um lança chamas aí Ainda com ele em mãos Porque ele é 100% confiável É mais confiável que pessoas Só para deixar claro Obrigado Opa, espera aí Será que eles estão indo bem? Tá, espera aí Vamos dar uma olhada aqui no mapa Eu tenho que subir Vamos pegar meu revolver Ai meu caralho Continua aí tio Ué, ele correu por que? Correu por que caralho? Você não tem motivo para correr porra Explodiu alguma coisa aí atrás? O que 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 tá aqui? Ué O que que tá... Ué Ah mano, eu matei gente Caralho, são amigos Nossa Meu Deus do céu, são amiguinhos Beleza gente Aqui eu voltei Foi até rapidinho Ótimo que foi rapidinho Muito bom Bom, eu não sabia que eles eram amiguinhos Como que eu adivinha que eles eram só amiguinhos? Mano, eu não sei se eu corro ou não corro Abre aí Então eu tô aqui Mais uma vez Tô indo no lugar certo Ah, tomara que seja o lugar certo Porque se eu não for foda-se também O único lugar que tem pra eu ir, então Se o jogo tá pedindo pra eu vir pra cá É pra eu vir pra cá Mano, agora eu tenho um lança-chamas Eu sou imorrível Eu sou um badass Isso oberece, porra Ninguém me para, mano Porque eu tenho um lança-chamas, caralho Eu tenho que ir pra onde? Recepção é aqui, né? Tá, beleza Vamos pra cá Não, mano, esse bicho tá me seguindo É sério Vou salvar o jogo aqui Esse bicho tá me seguindo Ou é mais de um bicho Ah, mano, não sei Eles querem trancar uma criatura Mas tá na cara que é mais de uma A menos que esse bicho goste de Ripley's Tá, eu não entendi o que eu quero falar Mas vou fingir que entendi, então Eu acho que é isso que ele falou que eu tenho que fazer Opa, tem que tomar cuidado com isso Opa, tem que tomar cuidado com isso Tá, beleza Tá, beleza Vou bloquear a porta Vou primeiro apertar aquilo lá Abre a porta aí Oh, tô aqui ainda, porra Caramba Beleza, vamos lá Segure bem bem Pressione em A Opa Tá, beleza A escadaria já foi fechada Agora eu tenho que Pressionar criatura dentro dos servidores Beleza, eu tenho que fazer alguma merda ali Tá, vamos sair daqui Passando de choque Opa Ele tá zanzando por aí Beleza, ele tá zanzando aí Então, perigo? Não é perigo Ele só é chato Tá, beleza Ele tá ali Ótimo Então ele vai ter que voltar alguma hora Ele volta Perigo, vai agir O que é que o surquê que o cabra tem na mão ali? Eu vou ter que dar um cacete nele Calma aí, gente Já volto Vou dar um cacete nele Ai, ai, ai Claro que não há Oh, rapaz Filho da puta Tá, você que pediu, hein Ai, ai, ai Ai, meu caralho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Caralho, doido Torrisquei a bicha Tá, beleza Vamos sair daqui Caralho, a bicha virou torresminho Doido Eu fiz barulho Não fedi Vai, vem Vem, caralho Bicha Tá, agora eu tenho que dar um jeito aqui Tenho que dar um jeito de sair daqui Urgente Puta que pariu Porque a bicha Ela tá presa aqui comigo Então Eu não tenho muito lugar pra ir Serviço erro Beleza Vamos ter que ser Little Fast Mentira que eu não tenho nada de Little Nisso aqui Se eu tenho 139 Merda, 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 merda Merda Merda, merda, merda 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 Seguei bom e bem Vamos lá, vamos lá, pessoal Eu consigo Eu acredito em mim Vamos embora Eu acho que é aqui, né, gente Tá, vamos ler pra onde que eu tenho que ir Tá, eu tenho que sair Nossa, mano Como que eu vou sair daqui? Ai, caralho Nossa, mano Nossa, você viu que o negócio fechou, né O negócio fechou nela Beleza Cara, meu cachorro Tava chorando aqui Que minha cara tinha abandonado ela Sai daqui Sai daqui Sai daqui Meu Deus do céu Vou por aqui mesmo Foda-se Foda-se Não quer abrir Não quer abrir Caralho, mano Taquei fogo na bicha Não acho Não acho Tá, beleza Eu só tenho por aqui Eu só tenho por aqui pra ir Caralho, cadê ela Vem, vem, vem Pode vir Pode vir Venha Desgraçado Caralho, mano Pra onde que eu vou agora Eu não tenho Ah, tá, tá, tá Eu tenho que Eu tenho que eu vou sair por aqui Beleza Sai por aqui Agora eu tenho que Trancar ela lá Nossa, eu tenho 92 Eu tenho 92 de lança-chama Eu dei muito bobeira Caralho, tá tenso Agora o jogo tá tenso Agora o jogo tá muito tenso Pra minha pessoa Tá tenso demais Aí, ó Olha, viu, né Beleza, ó O bicho tava ali Mas agora tá aqui Viram, né Viram, gente Viram E por isso que eu tenho que passar E por isso que eu tenho que passar 7, 7, 8, 9 7, 7, 8, 9 7, 7, 8, 9 Beleza, isso é isso? Beleza, acho que deu certo Agora eu vou pra onde, bicho? Caralho, mano Pra onde que eu vou agora? Tá, peraí Vamos ver aqui no mapa Ative o comando Tá, beleza Vamos nos equipar Com alguma outra coisa Ai, caralho Filho da puta Ah, mano, ele me viu Bom, bom, pessoal Aqui eu voltei Consegui voltar No meu local Eu Consegui vir Onde eu estou agora Que é o local Onde eu estou No momento Viu desde cima 7, 7, 8, 9 Vou botar aqui Só porque eu quero Tá, gente 7, 7, 8, 9 Beleza Só por causa disso mesmo Só porque eu quis Vou pegar aqui Porque eu sou mendigo Opa Não, isso aqui não Não, isso aqui não Lança chama Olha só Eu consegui chegar Com lança chamas full Beleza 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 Começou Tá, eu acho que eu Peguei o que eu queria Vamos escalar aqui Onde que eu tenho que ir agora Eu não sei Deixa eu ver aqui Pressione a criatura Dentro da sala de servidores Tá Ative o comando De cancelamento Vamos ativar o comando De cancelamento Aqui Serviço Burlar programa Já foi Código da pasta Iniciar bloqueio Beleza Caralho Eu estou tenso Eu estou tenso Para meu caralho Oh tio Não faz nada comigo não Por favor Tá, tenho que vir para cá E virar a primeira esquerda Aqui Cara, eu estou falando de esquerda Mano, eu estou falando pelo menos no lugar certo Caralho Vou salvar Caralho, mano Consegui salvar o jogo Consegui, consegui Ótimo Vamos lá, vamos lá Tudo em segurança Por enquanto Ai, não Fui eu falar Estou indo no lugar certo Estou indo no lugar certo Uh, caralho Fica aí, cara Fica aí Fica aí Fica aí Não se move daí Não saia daí Que eu volto já Peraí, lugar certo Sim, eu vou ficar com frio no cinto Desse jeito sim Por quê? Porque eu sou burro E gente burra se perde Se é que vocês não entendem Vamos lá, pessoal Pronto, porra Caralho, cadê? Ela estava aqui, bicho? Cadê a bicha? Veneno, veneno, veneno Veneno, porra Veneno Eu já tenho por onde voltar Então Não tem por onde ele entrar por aqui Combustível para lançar chamas Nossa, mano Combustível para lançar chamas Muito bom, muito bom Muito bom Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá É sucesso Bicho, é sucesso Tá, esse aqui Uh, hum Uh, hum E esse aqui Aí, caralho Foi Ai, desgraça Ai, caralho O bicho Caralho Doido O que que acaba de me acontecer, tá? Ah, fuja da central dos servidores Tá, eu vou dar um jeito aqui Vou pegar fogo um bocadinho aqui Como que eu vou escapar daqui, velho? Olha, tem uma porta aqui Não me dá jeito essa porta Essa porta aqui Não tem como sair, doido Certo, certo Consegui Sai daí, Ripley Agora Ai, caralho Beleza Vamos sair, vamos sair, gente Vamos sair Da tia Ripley sair, caralho A gente tinha ele preso E você deixou ele sair Até eu ficaria puto Uma cara Vem Vagabunda Merda Merda Cadê meu medkit aqui? Vou pegar eles Não peguei eu não Eles tão fazendo barulho pra caralho Aí, caralho Você tem um Dois Vem, bicho Vem Não tem medo não Mas devia ter Nossa, mano, botou aqui na frente Não deu nem tempo De fazer a animação dele Os bichos Tão maquinados É mesmo, né? Pra me matar Você vem Vem igual Pão no cu, né? Filho da puta Mas quando é pra matar Esses filhos da puta aqui Aí você Tá de greve Obrigado aí, ô Alinzoca Caralho Meu Deus do céu Beleza Ali o salto aqui Beleza, vou salvar aqui Inimigos próximos Já tá até avisando Que tem um filho da puta aqui Tentando me comer Bom, pessoal Esse vídeo vai acabar por aqui É, ele já tá longuinho Já Tá longuinho E pelo visto O jogo tá como? Tá nativo Então certamente Pelo menos Mais da metade já passei Eu espero que sim Bom, se você gostou do vídeo Dê aquele likezinho Lá moral Dê aquela curtida Que dá a mesma merda ali Aquele teu comentário Construtivo Pra eu saber O que que eu tô falhando aqui Eu vou trazer coisas novas no canal Bom Compartilha pra dar aquela mão Aquele amigozinho Ativa o sininho Eu não quero falar muito não Eu ainda tô meio coisado aqui De tanta merda Que aconteceu hoje Valeu, falou Tchau Tchau Tchau